No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês coisas que eu costumava comprar, mas não compro mais Vocês pediram várias vezes pra eu gravar vídeos de comprinhas, vídeos de coisas que eu tenho comprado E aí eu parei pra pensar em algumas coisas que eu tinha comprado nos últimos tempos E muitas das coisas eu acho que eu já tô com um olhar muito mais consciente sobre o meu consumo Eu não tinha simplesmente muitas coisas incríveis pra mostrar Porque eu parei de consumir muitas coisas E nos últimos tempos eu tenho consumido muito mais coisas que eu realmente preciso do que coisas, assim, supérfluas Eu não me considero uma pessoa minimalista, mas eu acho que eu tenho muito da consciência de consumo consciente Eu acho que você não precisa ser minimalista pra saber o consumo consciente, pra ter um consumo mais consciente, sabe? Então, não sou uma pessoa especialista em minimalismo, não sou uma pessoa especialista em consumo consciente Mas eu acho que eu estou muito mais nessa vibe de consumo consciente, de pensar nas coisas que você tá comprando Se você realmente precisa do que comprar louca impulsivamente Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou desse tema, deixa seu like pra mim que é super importante Não esquece de se inscrever aqui no canal e vamos começar logo esse vídeo A primeira coisa que eu parei de consumir foram coisas que eu comprava só porque era tendência Só porque estava na moda e eu via as pessoas usando o meu Instagram, as pessoas usando no YouTube E eu falava, preciso disso por quê? Por que eu preciso disso? Esse batom, inclusive, que eu tô usando agora Eu fui passar ele porque eu falei, nossa, eu nunca mais passei esse batom E eu percebi que eu nunca mais passei esse batom porque eu comprei só porque a Nina Secrets mostrou no vídeo que ela tinha comprado o batom Não que a Nina Secrets tenha alguma coisa a ver com o meu consumo Mas eu comprei impulsivamente só porque eu vi ela usando E eu queria aquilo só porque ela estava usando E hoje em dia eu acho que eu já tenho uma cabeça muito mais aberta no sentido de que eu assisto milhões de canais no YouTube Tenho sim a minha listinha de wishlist de coisas que eu quero comprar Que de repente são coisas, assim, supérfluas Mas tudo bem, eu acho que tem algumas coisas que são inúteis para os outros Mas que fazem muito bem pra gente E eu acho que se a gente realmente for usar aquela coisa Se é uma coisa que eu vou usar, que eu vou gostar, que eu vou me sentir bem Compra, investe Agora se é uma coisa que eu vou comprar só porque alguém mostrou Porque eu vejo alguém usando e que não combina comigo Que não tem nada a ver com o meu estilo Que acontecia muito isso antigamente Eu comprava as coisas porque eu achava super estilosa Mas eu não tinha coragem de usar Então, tipo, pra que eu tinha aquilo dali se eu não queria usar? Se eu não tinha coragem de usar é porque eu achava que não tinha a minha cara Mas eu queria usar só porque eu estava vendo, sabe? E aí eu acabava comprando coisas que eu não usava E eu nunca usava Enfim Segunda coisa que eu não compro mais E é muito triste como estudante de jornalismo falar isso Mas são revistas Eu passei a minha adolescência e a minha pré-adolescência inteira lendo revistas Eu assinava revistas Eu lia revistas online porque já estava começando Toda semana eu comprava revistas E o meu passatempo, assim, preferidos eram revistas Mas eu parei pra perceber que eu não compro mais revistas Porque é um pouco frustrante Eu gosto muito dessa sensação de pegar e ler no papel Mas estou começando a abandonar ela por questões de Não adianta eu comprar uma coisa que tem online Então isso era uma coisa que, assim, me frustrava muito Eu ia na banca, comprava a revista Lia as matérias Duas horas depois a mesma matéria estava lá Postada online E aí eu falava Pra que eu comprei isso? Estou gastando natureza, gastando papel Enquanto tem aqui de graça É um ponto importante Na internet Então eu realmente, assim, eu assinava revista Eu tinha bolos de revista dentro do meu armário Bolos de revista nas minhas prateleiras E hoje em dia, sei lá, se eu tenho duas é pra fazer foto bonitinha Porque eu deixei Elas já estaram E é tipo, sei lá, de junho de 2016, sabe? Terceira coisa que eu não compro mais são sapatilhas É importante dizer que se você me ver usando sapatilhas É porque eu tenho sapatilhas ainda Mas eu não compro mais Por quê? O meu pé é muito problemático Então todas as coisas que eu uso me machucam Como é certo ter algumas flats Alguns sapatos, assim, que não apertam E tênis Então eu descobri o tênis na minha vida E desde que eu descobri o tênis na minha vida Eu não compro mais sapatilhas Tem algumas ocasiões que realmente pede sapatilhas Então eu tenho as minhas antigas guardadas Mas eu não compro mais Porque é uma coisa que me incomoda Dói muito o meu pé Todas as vezes que eu usava Eu tinha que botar um band-aidzinho Porque doía Fazia bolha Fazia calo Então eu não tenho mais esse sofrimento E eu também não compro mais sapatilhas Porque eu sei a dor que causa para os meus pés Eu já perdi as contas Talvez seja a terceira coisa Quarta coisa que eu não compro mais São crópedes E aí é o mesmo esquema da sapatilha Tenho crópedes Uso os que eu tenho Mas não compro mais Porque eu não uso com tanta frequência Os crópedes que eu tenho Não me sinto tão confortável Eu acho que isso vai muito de Ariana Se você é Ariana Comenta aqui embaixo Ou se você tem algum ascendente em Ariana Eu acho que eu prezo muito pelo conforto Na hora de eu me vestir Eu gosto muito de me sentir estilosa Me sentir bem Mas eu prezo muito pelo conforto Então quando é alguma coisa Que não está me deixando bem Como por exemplo Alguns crópedes Que ficam subindo Você tem que ficar o tempo inteiro baixando Porque senão Ou ele desce Ou ele sobe Você tem que ficar nesse movimento Me dá bastante irritação É uma coisa que eu não uso Com tanta frequência Então eu parei de comprar Quinta coisa Que eu não consumo mais São fast foods De hambúrgueres Porque pizza eu consumo Mas acho que nem Nem fast food de pizza Pra ser bem sincera Então a quinta coisa Que eu não consumo São fast foods E isso não tem a ver Com consumo consciente Tem a ver com saúde Eu comecei a perceber Que isso não era uma coisa saudável Então todas as vezes Que eu quero comer Por exemplo um hambúrguer Eu procuro um hambúrguer Que seja mais artesanal Que a carne seja Carne de verdade Que não seja Uma qualquer coisa processada É uma opção minha Talvez você não concorde Talvez você não concorde Com nada que eu esteja falando aqui Mas Tô aqui pra contar As coisas que eu parei de consumir E a última coisa Que eu me dei conta Que eu nunca mais comprei na vida Foi demaquilante E aí você vai falar Milena Mas como é que você tira a maquiagem? Gente Hoje em dia As coisas evoluíram tanto Que tem água micelar Tem lencinho demaquilante Mas principalmente água micelar Eu troquei completamente Eu não uso demaquilante Engordurava muito o meu rosto Enfim Eu me adaptei tão bem A água micelar Que eu não compro mais demaquilante Não faz nenhuma falta pra mim Então É isso E é muito mais barato também As águas micelárias Do que demaquilante, né? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Me conta aqui embaixo Alguma coisa que você parou de consumir Que você não compra mais Não esquece de se inscrever Aqui no canal De deixar o seu like pra mim E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E aí E aí